O meu coração pulsou O dia que eu te vi Eu te adoro Meu amor Depois meu viver florei Porque para mim sorriu O que eu amo Quem adoro Meu amor Muito bonito isso O recorte passado O meu bem querer Razão desse meu viver Sem amor minha vida Vai ser triste e vazia Se um dia eu te perdi Não sei o que vou fazer Se eu te amo Se eu te adoro Meu amor Não sei o que eu sei Se eu te adoro Esse som É muito recordante Vai ser Procente passado Lembra do nosso Inventivo Uma série de coisas Que ocorrem Com tudo aquilo Que está neste mundo E este mundo É bem passageiro Nós estamos de passageiro Quando menos espera Está no final Sem amor Minha vida Vai ser triste e vazia Se um dia eu te perder Não sei o que vou fazer Se eu te amo Se eu te adoro Meu amor Eu te amo Meu amor Eu te adoro Eu te amo Se eu te adoro 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 Obrigado.